Bom dia! Essa é uma aula sobre os estudos de coorte, que estão entre os principais tipos de estudos utilizados nas pesquisas atuais e são os principais estudos utilizados para o embasamento da medicina baseada em evidências. Então, o que é o estudo de coorte? O estudo de coorte, você vai ter dois ou mais grupos, que são chamados de coortes, que são selecionados de acordo com diferenças na sua exposição a determinado agente. Então, por exemplo, eu posso comparar um grupo de pessoas tabagistas com um grupo de pessoas não tabagistas. Obesos versus não obesos, hipertensos versus não hipertensos, diabéticos versus não diabéticos e por aí vai. Então, a gente tem a seleção de dois ou mais grupos, sendo que cada grupo tem ou não tem exposição a determinado agente, que você está estudando se é um fator de risco ou proteção para o ocorrimento de determinada doença ou de determinada complicação. E aí, essas pessoas vão ser acompanhadas ao longo do tempo para verificar quantos de cada grupo desenvolveram o desfecho que está sendo estudado na pesquisa. Então, é um estudo observacional e longitudinal. Longitudinal porque acompanha as pessoas ao longo do tempo. Observacional, diferente do ensaio clínico randomizado, que é um estudo intervencionista, que você está modificando as populações ao aplicar um tratamento, ao aplicar uma intervenção. Então, aqui no estudo de coorte, você não está utilizando nenhuma intervenção, você não está fazendo as pessoas fumarem ou serem hipertensas ou ficarem obesas. Você já está selecionando pessoas que já fumam, que já são obesas, que já são hipertensas. Bom, e normalmente esse estudo é prospectivo, ele acompanha as pessoas ao longo dos tempos, mas em alguns casos também é possível fazer o coorte retrospectivo, que eu vou explicar mais para frente. Então, o exemplo que eu coloquei, você seleciona um grupo de pessoas que fumam e um grupo de pessoas que não fumam, todas elas inicialmente saudáveis. E aí, acompanha ao longo dos anos quantas delas vão desenvolver câncer de pulmão em cada um dos grupos. O estudo de coorte permite avaliar vários desfechos diferentes, né? Então, além do número de pessoas que desenvolveram câncer de pulmão em cada grupo, também é possível observar a incidência de vários outros tipos de câncer, de infarto, derrame e de vários outros agravos. Então, os objetivos do estudo de coorte são avaliar fatores de risco e de proteção, avaliar etiologia e causalidade, e também avaliar a evolução da doença e prognóstico das doenças. As vantagens que ela possui, ela é de que elas eliminam o viés de ambiguidade temporal, como que pode acontecer no caso controle, em que você não sabe exatamente, em que pode haver dúvida do que veio primeiro, a exposição ou o desfecho. Ele permite um cálculo direto da incidência, né? Quantas pessoas novas estão desenvolvendo aquele agravo. Tem menor risco de seleção do que comparado no caso controle. No caso controle, se o pareamento não for muito, muito bem feito, existe um risco muito grande de viés de seleção no grupo controle. Tem muitas características que podem ser avaliadas, que nem o exemplo que eu dei, né? Você avaliar vários desfechos diferentes em cada um dos grupos. E um dos principais resultados, que é a incidência da doença ou da complicação em cada um dos grupos, lembrando que a incidência é o número de casos novos da doença ou agravo de interesse surgidos na população em um determinado período de tempo. Já diferente da prevalência, que a prevalência é uma parcela de uma determinada população que apresenta um agravo à saúde em certo período de tempo. Quer dizer, a incidência você está observando os casos novos da doença em uma determinada população, e a prevalência você está observando o total de pessoas que têm a doença, seja ela nova, seja antiga. A prevalência já é calculada a partir de estudos transversais. E ela pode ser a prevalência em determinado ano, pode ser prevalência em períodos maiores, incluindo a prevalência à vida, se a pessoa tem ou já teve aquela doença ao longo da vida toda. Isso é feito em estudos transversais, diferente de Oorti, que isso aqui é um estudo longitudinal. Então, um exemplo de estudo de coorte. Esse aqui é um estudo de coorte prospectivo, investigando a relação entre asma e incidência da síndrome da apneia obstrutiva do sono. Então, eles acompanharam 547 participantes, seguidos entre 1994 e 2006. Então, você tem um grupo com asma, um grupo de pacientes sem asma, que os pesquisadores selecionaram, acompanharam eles ao longo do tempo para observar quantas pessoas de cada grupo desenvolvem ou não desenvolvem a apneia do sono. Então, no caso, no grupo dos asmáticos, que foram 81 participantes, 22 desenvolveram a apneia do sono, ao passo de que nos não asmáticos, que foram 466, 75 desenvolveram a apneia do sono. Então, qual que é o risco de desenvolver a apneia no grupo dos asmáticos? Qual que é a probabilidade de desenvolver asma, de desenvolver a apneia do sono no grupo dos asmáticos? Então, o número de pessoas que tiveram apneia do sono dividido pelo número total de pessoas que poderiam desenvolver nesse grupo. Então, 22 por 81, 27% desenvolveram, nesse exemplo, ao longo do período de 4 anos. E já entre os não asmáticos, qual que é a probabilidade de desenvolver a apneia do sono? 75 dividido por 466. Então, aqui foi 16%. O risco relativo, que é nada mais que a proporção entre a probabilidade de desenvolver a apneia do sono em um grupo dividido pela probabilidade de desenvolver apneia no outro grupo, então, 27% dividido por 16% dá 1,68. Então, quando o risco relativo é maior do que 1, o numerador tem um risco maior que o denominador, a gente está falando de um fator de risco, se o risco relativo for igual a 1, significa que não há diferença entre os grupos, se o risco relativo é menor do que 1, significa que o numerador é um fator de proteção comparado com o denominador. Então, nesse exemplo aqui, nesse mesmo exemplo aqui desse estudo avaliando o desenvolvimento de apneia do sono em pacientes asmáticos, o estudo colocou que o risco relativo foi em 1,39, e a gente tinha calculado 1,60 e pouco. Por que acontece essa diferença? O grupo de pessoas asmáticas podem ter várias características epidemiológicas diferentes dos não asmáticos. Eles podem ter diferença entre sexo, entre idade, entre peso, entre uso de corticoide, então podem existir vários outros fatores confusionais que levam a maior incidência de apneia do sono que não seja necessariamente a asma em si. Então, o que os estudos de corte fazem são cálculos para ajustar o risco relativo de acordo com essas variáveis. Então, foi o que esse estudo fez. Então, o risco relativo ajustado foi 1,39, ao invés do valor maior que a gente tinha calculado, porque eles fizeram controle para sexo, idade, IMC e outros fatores. Isso é muito importante também por conta desses fatores associados que podem interferir no resultado por estarem associados à exposição que você está estudando e não à exposição em si. Outro detalhe importante observar aqui que o intervalo de confiança de 95% vai de 1,06 a 1,82. Se esse intervalo de confiança cruzasse a linha do 1, se ele fosse, por exemplo, 0,9 até 1,82, significaria que não há associação estatisticamente significativa e, portanto, não seria possível averiguar a associação entre asma e apneia do sono. Como o intervalo de confiança está inteiro acima de 1, que a gente pode falar que há relação estatisticamente significativa entre asma e o desenvolvimento da apneia do sono. Então, assim, umas formas de ler esse resultado é falando que as pessoas asmáticas têm 1,39 maior risco de desenvolver apneia do sono em um período de 4 anos do que pessoas sem asma. E a gente também pode converter o risco relativo em porcentagem, risco relativo menos 1 vezes 100. Então, as pessoas asmáticas têm 39% maior risco de desenvolver apneia do sono em um período de 4 anos do que pessoas sem asma. Limitações e desvantagens do estudo de coorte vão incluir que é um estudo muito caro e muito demorado que pode necessitar do acompanhamento das pessoas por muitos anos ou mesmo por décadas. Ele é péssimo para doenças raras em que você vai ter uma incidência muito baixa da doença, vai precisar de um número de participantes muito, muito grande para ter pouquíssimos casos novos da doença ocorrendo entre os grupos. Então, em doenças raras o estudo de caso controle acaba sendo melhor do que o estudo de coorte. Doenças com longo período de desenvolvimento, o que significa que a população precisa ser acompanhada por um período muito longo para o coorte ficar bom. Pode acontecer perda de participantes, as pessoas desistem de participar da pesquisa, se mudam por outras cidades, por N motivos se perdem os participantes. Um recurso que se faz para tentar contornar esse problema da perda de participantes é você transformar os participantes em pessoa a ano. Então, por exemplo, um coorte durou 10 anos. Uma pessoa que acompanhou o coorte, por exemplo, por 5 anos e mudou de cidade, em vez de você perder aquela pessoa, você pode dividir os participantes em pessoas a ano. Então, aquela pessoa que participou do estudo por 5 anos ela vai corresponder a 5 pessoas a ano. Se acompanhar por 10 anos vai ser 10 pessoas a ano. E isso é uma forma de aproveitar os dados coletados da pessoa enquanto ela participou do estudo. Aquele estudo de asmáticos, por exemplo, eles dividiram em blocos de 4 anos. Então, você tem pessoas que acompanharam o estudo de 96 a 2000, outras que podem ter acompanhado de 2004 a 2008, uma outra de 2000 até 2012. Bom, e o estudo de coorte não é indicado para intervenções terapêuticas. Para intervenções terapêuticas o indicado é o ensaio clínico randomizado. E como funciona o coorte retrospectivo? No caso do coorte retrospectivo os dados já foram coletados por outros estudos de coorte completos ou em andamento. E aí você está aproveitando os dados já coletados por aquele estudo de coorte. Um dos problemas que podem acontecer no coorte retrospectivo é sobre a qualidade e confiança dos bancos de dados. Quando você estuda dados que não foram originalmente programados no coorte original a coleta de dados pode estar incompleta ou mal feita ou de pouca confiança. Pode faltar informações relevantes também por essa questão de registro. E a população pode ser não representativa. por exemplo se você está fazendo a coleta de dados em um hospital terciário em geral você vai estar vendo uma população muito grave com os casos mais graves de cada uma das doenças. E aqueles dados podem não ser representativos da população geral que possui aquela doença em casos mais leves e moderados do que aqueles seguidos no hospital terciário. mas assim a tendência dos estudos de coorte vai ser de crescer e de serem utilizados cada vez mais com a coleta maciça de dados da população o armazenamento em nuvem dos dados dados começando a serem coletados de populações inteiras vai existir uma tendência muito grande de surgirem muitos estudos de coorte retrospectivos utilizando esses dados que já foram coletados de populações enormes ao longo de vários anos. E é importante a gente saber as limitações e desvantagens do coorte retrospectivo ao analisar esse tipo de estudo. Espero muito que vocês tenham gostado um grande abraço e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!